Tem pesquisa da Tafolha fresquinha. A Tafolha divulgou há pouco uma pesquisa de opinião sobre o impeachment do presidente Bolsonaro. Os pesquisadores perguntaram se o Congresso Nacional deveria ou não abrir um processo de impeachment. E, pela primeira vez, a maioria dos entrevistados respondeu que sim. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. No fim de abril do ano passado, 48% responderam que o Congresso não deveria abrir um processo para afastar o presidente. Em maio, 50%. Em janeiro deste ano, 53%. Em março, 50%. Em maio, 46%. E agora, os que responderam que não deveria, foram 42%. Na primeira pesquisa, 45% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment. Em maio do ano passado, 46%. Em janeiro deste ano, 42%. Em março, 46%. Em maio, 49%. E agora, 54% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment. 6% não sabiam. Depois, 4%, 4% de novo, 3%, 4% e agora, 4% novamente. A edição eletrônica do jornal Folha de São Paulo publicou ontem outros itens da pesquisa com opinião dos brasileiros sobre a atuação dos governantes na pandemia. Esses números também estão na edição impressa do jornal de hoje. Começamos, então, com a avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%. 36%, 27% nas três pesquisas seguintes, 30% em agosto e em dezembro. Em janeiro, 26%. Em março, 22%. Em maio, 21%. E agora, 22%. Na primeira pesquisa, 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema. 25%, 25% em abril. Depois, 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27%, 25%, 24%, 27% e agora 21%. 33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na sequência, 39%, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%. Em dezembro, 42%. Em janeiro, 48%. Em março, 54%. Em maio, 51%. E na nova pesquisa, 56%. O Datafolha perguntou sobre a atuação dos governadores no combate ao coronavírus. Em março do ano passado, 54% dos entrevistados avaliavam o desempenho do governador do seu estado como ótimo ou bom. No começo de abril, 58%. No começo de abril, 58%. No meio de abril, 54%, 50% em maio, 44% em junho, em dezembro, 41%, em janeiro deste ano, 42%, 34% em março, 35% em maio e agora 40%. 28% avaliavam o desempenho dos governadores como regular em março do ano passado. Depois, 23%, 24%, 24%, 24% novamente, 26%, 28%, 30% em janeiro e em março, 35% em maio e na nova pesquisa, 32%. Em março e em março do ano passado, 16% avaliavam como ruim ou péssima a atuação dos governadores. Depois, 20%, 25%, 29%, 30%, em janeiro deste ano, 26%, em março, 35%, em maio, 29% e agora 27%. Não sabem, 3%, 2%, 2%, 2% de novo, 1% não sabe nas três pesquisas seguintes, depois 2% e 1% nas três pesquisas mais recentes. Agora, a avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde, que atualmente é comandado por Marcelo Queiroga. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era um ministro, 55% avaliavam o desempenho como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Teich como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello no Ministério, 45%. Depois, 33%, 37%, em dezembro e janeiro, 35%, em março, no fim da gestão Pazuello, 28%. Em maio, já sob o comando de Marcelo Queiroga, 30%, e agora 34%. Na primeira pesquisa, na gestão Mandetta, 31% avaliavam o desempenho do Ministério como regular. No começo de abril, 18%, no fim de abril, com Teich, 26%, em maio, com Pazuello, 32%, depois 31%, 30%, 36%, 34%, no fim da gestão de Pazuello, 32%, já com Queiroga, 37%, e agora 34%. 12% avaliavam a gestão, 12% avaliavam a gestão, 12% avaliavam a gestão como ruim ou péssima, em março do ano passado, com Mandetta, 5% no começo de abril, com Teich no fim de abril, 13%, com Pazuello, em maio, 21%, depois 34%, 31%, 27%, em janeiro, 30%, 39% no fim da gestão Pazuello, Em maio, sob o comando de Queiroga, 32%, e agora 31%. Não sabem, 2%, 1%, 6%, 2% nas três pesquisas seguintes e 1% nas últimas cinco pesquisas. E o Datafolha ainda quis saber quem os brasileiros veem como o principal culpado pela situação da pandemia no país. Em março deste ano, 43% achavam que o presidente era o principal culpado. Em maio, 39%, agora 46%. Em março, 17% entendiam que eram os governadores. Em maio, 20%, agora 18%. Antes, 9% achavam que os prefeitos eram os principais responsáveis pela situação da pandemia. Foram 10% nas duas últimas pesquisas. Em março, 5% achavam que todos eram os principais culpados. 10% em maio e 7% agora. Em março, 11% achavam que ninguém era culpado. 9% em maio e agora. 9% citaram outros culpados na primeira sondagem. 6% e agora 4%. 6% não sabiam nas três pesquisas.